Música Começamos a construção do Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, a realização de um grande sonho na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Música Faça parte desta família, torne-se um filho da desatadora dos nós e ajude a construir a casa da mãe. Música Música